Você já ouviu falar em molho bechamel? Essa é a dica de hoje. O molho bechamel é um clássico da culinária francesa e é a base de vários molhos. E é muito simples. Preparamos o nosso bouquet garni. E para essa receita, estamos usando alho poró, salsão, talos de salsinha e louro. Enrolamos bem e amarramos com o barbante nas duas pontas. Colocamos também meia cebola e respetamos nela quatro cravinhos. Levamos o leite para aquecer com a cebola e os nossos temperos, para que ele pegue um gosto. Numa outra panela, colocamos a manteiga, deixamos derreter e colocamos a farinha. O importante dessa receita é que a quantidade de manteiga e farinha sejam iguais. E acrescentamos o leite ainda quente. A partir de agora, mexemos sempre com um fuê. E temperamos com sal, noz moscada e pimenta do reino branca. Esse molho você pode guardar no freezer por até três meses. Coloque essa dica como uma das suas favoritas, porque é uma base de molho que você vai usar em várias receitas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti